Sabe o que eu pensei, mano? Eu quero pegar o braço da mulher e empurrar ela e jogar ela no chão. Calma aí. Rapazes, ri de coisas assim, coisas de psicopata? A mulher comentou assim, pô, o Luan deve ter algum traço de psicopatia. Eu falei, que isso, mano? Aí começou a recomendar pra mim os cortes de uma mulher falando sobre psicopatia. Eu falei, caralho, calma aí, internet. Pera aí. Teste para saber se sou psicopata. Teste de psicopatia. Hum, educacionais. Informação fornecida tal qual é, não deve ser considerada. Ihhh. Vamos lá. Deixa eu botar a música de psicopata. Vamos lá. A pessoa é caracterizada por respostas emocionais. Não, eu não costumo dar respostas emocionais, não. Eu sou bem quando eu tô no Série Off. Eu procuro sempre raciocinar um pouco. A pessoa é excessivamente impulsiva. Não se aplica. A pessoa tem uma vida social fácil ou sem restrições. A minha vida social não é... Quer dizer, eu posso ter uma vida social fácil se eu quiser, mas eu não. A pessoa é insensível ou não tem empatia. Então, eu tenho empatia com quem eu gosto, com as pessoas que eu não gosto e eu não tenho. Vou botar a aplica-se parcialmente. A pessoa vive como um parasita. Nunca devolvendo dinheiro que eu não peço. Emprestado, explorando cínicamente os outros pra ganhar fome. Ai, caralho. Aplica-se. A pessoa tem autocontrole. Pobre. E se acha difícil manter o impulso sob controle. Não. Eu consigo manter meus impulsos sob controle. A pessoa tem muitos relacionamentos românticos, sérios, que acabam depois de um tempo. Iiii. Não. A pessoa não tem objetivos de longo prazo. Que sejam realistas. Ou está à deriva. Perseguindo esquemas grandiosos que estão destinados a falhar. Porra, e aqui? Eu não tenho objetivo, não. Porra, eu quero ganhar dinheiro. Vou botar parcialmente. Parcialmente. A pessoa, em algum momento da vida, recebeu uma... O quê? Reprimenda. O quê que é isso? Ou aviso emitido por autoridades. Não, não. Ainda não. A pessoa é uma mentirosa patroa. Iiii. Iiii. Que? Calma aí. Deixa eu ver o que que é mentiroso. Tipo assim, eu minto. Mas não o tempo todo. Qual a característica desse mentiroso patológico é mentir para disfarçar sua própria realidade? É a contagem da mentira normal. É, talvez. Uma boa live dá 80... Rasgando por 100 reais, entendeu? A pessoa tem um histórico de delinquências de um menino. Ou crime. Olha, quando eu era mais novo, eu meti o louco, mano. Eu aprontava na escola, mas eu nunca cometi crime nenhum. Eu acho. A pessoa frequentemente engana ou manipula pessoas. Isso eu não faço, tá bom? Ah, mas o donate... Isso não encaixa aí. Manipulação para fins financeiros é totalmente diferente de manipulação em amigos, relacionamentos, entendeu? Manipular pro donate faz parte do show. Então eu vou botar parcialmente. Porque, né? A pessoa tem um senso grandioso de seu valor próprio. A pessoa tem o hábito de culpar os outros pelos seus próprios problemas e não aceita responsabilidade pelos seus dados. Não, você não fala assim. Se fizer merda, eu sei que foi por minha calma. A pessoa tem uma necessidade excessiva por estímulos e é propensa ao tédio. É, cara. Eu fico entediado muito fácil. Vou botar parcialmente. A pessoa tem um histórico de exibir crueldade aos outros. Eu sou um amor. Isso eu não faço, não. Eu não trato ninguém mal, mano. Não se aplica. Eu não trato ninguém mal. Quem me conhece sabe, tá bom? Oi, Amy. Beijo, Linora. Eu não trato ninguém mal. A Amy tá aí pra provar, tá bom? A pessoa geralmente evita responsabilidades e não está... Presta... O quê? E não presta contas a ninguém. Olha, eu sou um tipo de cara que corro mesmo de bagulho, mano. Pra poder. Ó, a parada do voicemake. Eles me mandaram pra fazer uma segunda-feira. Eu fiz no domingo, mano. Era umas falas pequenininhas. Eu falei, ah, meu. Depois eu faço essa punha. A pessoa mostra uma ausência de remorso ou culpa. Se eu fizer merda, digamos assim, ah, fiz a merda com um amigo meu. E ele parar de falar comigo, eu vou me sentir ocupado. Agora. Ah, Luan. Mandei cem reais. Quer dizer, mandei cinquenta reais pra divulgar. Não tenho os outros cinquenta. Ah, meu. Sinto muito. Dentro da minha cama eu vou dormir. Pô, Luan, não tenho o que comer. Sinto muito. Minha geladeira tá feia. Pegou quinhentos do bacon de frango. O bacon de frango ele apostou comigo e perdeu. Eu vou pegar aplica-se parcialmente. A pessoa tem um histórico de comportamento sexual promíscuo. Que... Que isso? Não. Nem trans... O que que é promíscuo? Deixa eu ver aqui. De ter relações sexuais regularmente. Com vários parceiros. Eu sou homem... Um monte de mulher eu não gosto não. Assim, sair até vai, mas... Pá, coisar não. Vou botar que não se aplica. Eu sou homem romântico. É a última enxaque. E... A pessoa já quebrou diferentes tipos de lei. Comportamento ilícito. Não está restrito apenas a um... Domínio como sexual, financeiro... Ou similar. Como eu sou um bom cidadão e pago todos os meus impostos. Eu vou botar que não se aplica. Tá bom? O meu deu o quê? Calma aí. Eu não tenho dinheiro. É 25% mais psicopata que isso, cara. Que a maioria. A pessoa não se qualifica como psicopata. Ai! Ai, chat! Ai! Aqui, ó. Características antissociais evidentes. Denota egoísmo, insensibilidade... E ausência de remorso a usar outras pessoas. Que isso, gente? Que mentira! Ó, não sou um psicopata, tá bom? É um sociopata. Pô, qual que é a diferença de um sociopata? Teste... Eu sou um sociopata. Uso charme e inteligência para manipular os outros ao meu... É o que eu falei. Pessoalmente, na minha vida, eu não faço isso. Mas profissionalmente, eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro, pra ganhar vida. Então... Me escreve um pouco. Faço o que quero quando me parece certo, independente do que os outros vão querer. Hum... Não. Eu sou bem, tipo... E aí, galera? O que a gente vai fazer? Não. Não vejo problema em mentir pra conseguir o que eu quero. Hum... Hum... Eu minto ou engano repetidamente outras pessoas para o meu ganho de prazer pessoal. Porra, aí é foda, mano. Se eu botar assim, vai parecer que eu sou assim na vida real. Não é assim. Tá, o outro assim. Eu me envolvo em risco desnecessário ou comportamentos perigosos, com pouca consideração pela segurança. Não. Eu morro de medo de qualquer coisa, mano. Raramente sinto remorso e vergonha ou culpa por algo que eu disse ou fiz. Não. Eu machuco os sentimentos das pessoas sem sentir pena delas. Não. Eu sinto pena delas. A cara dele no embaçado tava podre. Desembaçou, ficou pior. Hum... Comparado à maioria das pessoas que conheço, pareço não sentir remorso. Hum... Vou botar um pouco. Não vejo sentido em sentir pena de outras pessoas. Eu não desejo da... Olha, as coisas que eu faço pra ajudar as pessoas vocês não sabem porque eu não falo. Mas eu sim ajudo as pessoas. Tá bom? O dia que eu for cancelado, aí eu boto tudo. Eu falo aqui, galera. Eu tomo aqui, ó. Aqui, ó. Todas as doações que eu fiz na minha vida. Tá bom? Mas eu ajudo eu, a minha mãe. A minha mãe compra a cesta básica. Um monte de coisa. É com o meu dinheiro. Então, eu ajudo. Então, não vou botar aqui, não. Sinal moderado de sociopatia, meu Deus. Suas respostas sugerem um sinal moderado de sociopatia. Em contextos clínicos, casos como o seu normalmente visam o julgamento de um médico ou de profissional de saúde. Se não for possível estabelecer uma imagem clara, é aconselhável realizar consultas. Ou seja, sou uma pessoa maravilhosa. Bom?